E aí, gente, tudo bem com vocês? Vocês me lembram de assistir a mais um vídeo no canal da Mari Maria, mas só que na versão dela de ser no vivo, sabe? Tô brincando, gente. A única coisa que deu que ter parecido lá com a Mari Maria só é essa lice mesmo. Só, porque de resto, niente. Deixa eu falar, gente, hoje eu trago aqui pra vocês essa barba belíssima, essa barba belíssima. Trago pra vocês a barba cinderela. Não é a cinderela da Disney, mas é uma cinderela da Mattel, então não deixa de ser uma cinderela da barba belíssima, que foi um presente de aniversário. Quer dizer, aliás, o único presente de aniversário que eu ganhei. Ah, mas eu estou assim, tô muito feliz. Tô muito feliz, muito feliz mesmo. E também outra coisa, na hora que vocês podem estar olhando o quê, ó, é uma colega. Ai, gente, eu amo ganhar barba, eu amo, amo, amo. Tipo assim, são poucas vezes, né? Mas todas as barbas que eu peguei e ganhei, eu guardo com muito carinho, né? Porque eu sei que a pessoa que tá me presenteando, sabe que é um item que vai me deixar muito feliz. Então, gente, como ela foi um presente de aniversário, tipo assim, eu falei, ah, gente, por que não trazer ela aqui pro canal? Porque ela é muito linda. Ah, isso daí vocês estão vendo, ela é muito perfeita. Ah, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, fiquem comigo, fiquem ligadinhos. Ah, não. Outra coisa, é por isso, é por isso, é por isso, é por isso, é por isso que meus vídeos não engajam. Pra que sou pano, entendeu? E eu, ó, pra vocês verem, eu tô tentando fazer vídeo, mas eu não faço nenhum roteiro sequer. Nem me apresentei, nem falei quem eu sou, entendeu? Por isso que essa pessoa não tá fazendo nada. Então, gente, meu nome é Dominique. Fiquem comigo pra vocês verem o unboxing dessa Barbie. Por favor, curtem, compartilham, comentam. Então, se você quiser, nem precisa me assistir, só bota lá no vídeo, fica me vendo lá, entendeu? Fala lá, deu uma força, porque eu não aguento mais, tá? Tipo assim, enchendo o saco dos meus amigos. Ah, meu vídeo, meu vídeo, meu vídeo. Ah, eles vão lá, tadinho. Acho que todo o engajamento do meu canal é com os meus amigos. Então, muito obrigada. Então, se você quer ser meu amigo também, por favor, vai lá. Só curte, comendo com a filha, eu faço todo o robadinho. Mas fiquem aqui. Nessa família maravilhosa, que somos quase 100 pessoas. Estamos que, estamos, acho que estamos com 95 pessoas. Sim, então vamos lá. Então, gente, vamos lá. Que eu tô falando, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E nunca vamos lá. Então... Pela caixa da boneca. Não, peraí, calma aí. Coloca uma musiquinha aí, gente. Pelo amor de Deus, porque senão esse vídeo vai ficar sem graça, entendeu? Vai. Não, moleque, tá doida. Poxa, não sou nem monetizada ainda. E tu quer enfiar uma música dessa. Com certeza, bicho, o Mickey ia sair do lado de Orlando pra falar. E aí, gatinha. No seu vídeo, não. Não vai ser, não. Com certeza, com certeza, obviamente, eu ia ser tomada por direitos atrás. Não vai dar outro, mas tá bom. Vamos gays. Toca pros gays. 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 Então vamos lá, com a musiquinha, com todos os babadinhos. Então vamos lá a dar continuidade pra esse review de milhões. Ai, vamos lá pro review da minha colector. Minha colector babadeira, claro. Então, gente, podemos ver aqui no canto superior da caixa que é dourado. Muito lindo, por sinal. E essa caixa, gente, olhando pra ela, remédio de um palácio. Tudo remédio de palácio, né? Claro, tá lá naquela cena clássica da Cinderela fugindo. Aqui na parte de baixo, podemos ver Barbie é Cinderela. Quer dizer, até ai Cinderela, mas é inglês, né? Vocês estão, vocês sabem. Em dourado, muito bonito. Um dourado metálico, sabe? Muito bonito mesmo. Então, aqui na parte de baixo, na parte de baixo, na parte de cima, a tampa é de plástico. Muito bonita, por sinal. É escrito ali o logotipo da Mattel. Ali tá Barbie Collectibles. Será que eu li certo? Talvez não. Embaixo de novo, podemos ver Barbie é Cinderela. Ali é T-Fail to Be... Ai, não vou ler porque meu CCA não tá em dia. Do lado direito ao esquerdo tá escrito um orquil. Do outro lado, o logotipo da Mattel. Então, podemos ver o quê? Na parte de trás, gente, o que falar dessa artwork? Ai, que linda, gente. Como essa boneca tá belíssima. Gente, ali na parte de trás tá parecendo a Bela. Do Bela e a Fera, quando a Bela parou de... Quando a Fera coisou. Ali no cantinho, podemos ver Barbie e a Cinderela. Claro, né? Nossa, engoliu um gato. Ai, gente. Então, aqui vocês podem estar dando uma olhadinha no que tá escrito. Eu não vou me atrever a ler porque eu não vou passar essa vergonha. Se vocês quiserem, vocês darem um pause aí e vocês podem ler direitinho. Aqui embaixo podemos ver o babado da Barbie. Barbie Collector. Ali o nome da série é Children's Servers Collector. Tão vendo? Não, né? Porque eu também não tô filmando direito. Ai, meu Deus. Aqui na parte de baixo, gente, da caixa, podemos ver de novo o logotipo da Mattel. O número, acho que, do negócio de consumidor. E vou lá, eu acho que é só isso mesmo da caixa. Eu acho que foi isso mesmo. Gente, antes da continuidade aqui para as primeiras impressões aqui da boneca, eu consegui ver aqui que esse babado tem dentro. Não sei o que que é. Não tá aparecendo um certificado de autentidade. Tá aparecendo mais o que? Eu acho que é um concurso. Será que? Não sei. Talvez esse texto é muito, muito errado. Ó, aqui tem algumas coisas. Aqui tem um, vamos ver, que ela é de 1996. Não sei isso. Não, identidade. Barbie Cinderela. Será que aqui é o Califórnia, será que o modelo de Mattel? Não sei, talvez. Gente, esse daqui são todos os acessórios que ela vem. Ela vem com esse sapatinho, sapatinho de cristal, muito bonitinho, por sinal que, ai, um dos meus está amarelo, né? Conforme o tempo. Aqui também temos uma escova, muito babadeira. Ó, muito bonitinha, simplesinha por sinal, mas muito linda. E aqui também tem o Stander. Ó, o Stander escrito aqui embaixo, Barbie Cinderela, Collector Edition. Meu, nunca vi um Stander assim desse jeito. Olha. Com esse babadinho aqui. Ó, eu acho que só esses aqui são os acessórios dela. Gente, vamos começar aqui com o rosto dela. O rosto dela, como que eu já tinha dito, né? É o Bond Face que eles usavam lá naquele tempo. E como é muito bonitinho. Ai, que lindinho, gente. Esse narizinho. Essa boca, esse sorrisinho. Tipo assim, uma mistura meio que infantil, sei lá. Muito bonita mesmo. Começamos aqui pela maquiagem dela. A maquiagem dela vem com... É uma sombra azul. Cintilante, tá vendo? Aí no côncovozinho dela tem tipo um rosinha e mais um cintilante abaixo da sobrancelha pra dar uma... Pra alongar o olhar dela. E ela também tem essa cintilância na parte inferior do olho, aqui no cantinho, pra realmente dar aquela alongada. Os olhos dela, claro. Obviamente, né? Que iam ser azul. Obviamente que ia ser... Que os olhos dela iam ser azuis. E ela tem um pouquinho de blush. Bem suave, bem suave, bem suave. A boca dela... A boca dela é nesse... É um vinho? Não sei. É tipo um vermelho, mas tem uma leve cintilância. Tão vendo? Tão vendo. Não, né? Que você não tá filmando direito. Ó. Pronto. Ela acompanha esse brincozinho. Que é muito bonitinho. Parece... Tem uma pedrinha aqui dentro, gente? Eu acho que tem uma pedrinha aqui dentro. Eu não sei. Mas eu acho que sim. Aqui é o outro brincozinho dela. Ah! Aqui vamos falar da coroazinha dela. A coroazinha dela é muito bonitinha. É tipo... É uma estrelazinha. Umas duas lantejolazinhas. Um babadinho assim. Por que eu não botava ela com uma corona? Porque eu não acho que a cinderão não tem corona, né? Pronto. Vamos agora começar pelo vestido dela, gente. Que, pelo amor de Deus... Olhem que vestido lindo. Lindo, 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 lindo. Perfeito. Perfeito do vestido, né? Tem essa rendazinha. É renda? O que fala? Uma renda ou uma telinha com essas bolinhas douradas. Muito linda. Muito linda. Muito linda mesmo. Aqui no meio tem... Tipo como se fosse um decote, né? Mas não... Decote não. Quer dizer, uma fenda. Na parte de baixo é... No material que é... Tipo seda. Ou é uma seda. Seda ou seti. Não sei. Aqui na região do busto... Olha só que linda, gente. É dourado. Aqui na parte de baixo... Aqui nessas bolinhas... São glitters. Dourado. Bom. Gente, a do glitter é bom, sabe? Que não sai na mão. Estão vendo? Ai, Matel. Que saudade de produtos de qualidades, viu? Mas enfim, gente. Não temos do que reclamar. Ah, tá. Podemos ver aqui que ela tem... Tipo esse detalhe muito bonito, sabe? Que parece umas correntes. Tem esse... Esse babado aqui no decote dela. Muito bonito. Por sinal, muito bonito não. Muito perfeito. Aliás, essa boneca toda perfeita, gente. Nada, 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 nada. Sabe? Ai, o que falar dessas mangas, gente? Ela é muito linda. Ela parece ser uma princesa de Bridgeton, de Casseton, sei lá. Aquelas de época babadeira, sabe? Ai, olha o anelzinho dela, gente. Que coisa mais linda do mundo. Ai, meu Deus. Ela é muito linda. Ela é muito pimposa. Ai, gente. Que barba perfeita. O que falar dessa boneca? Não tem que falar nada, né? Porque ela é linda e espetacular. E sem contar, gente. Olha esse cabelo dela. Que coisa incrível, gente. Super longo. Super macio. Super loira. Pássimo, eu amo barbe loira. Sou muito cadelinha das barbe loiras. E parto de pranchinho. Porque pra mim é muito barbe. Fibra extremamente macia. Bem melhor que o meu cabelo do lado com o Kerastase, gente. Barbados. Ai, todas as bonecas dessa linha. Estilo, etc. E recolai. Estão perfeitas. Ai, que raiva. Que ódio. Que eu não tenho dinheiro pra poder comprar elas. Então vamos pros pontos. Os pontos de articulação que ela tem. Vem aqui, meu amor. Olha aqui. Aqui a cabecinha dela, né? Como de costume. Aqui os bracinhos dela, né? Faz aquele movimento de abre e fecha. E aquelas perninhas que nós... Eu não quero que vocês vejam a calcinha dela. E esse foi todos os pontos dela, gente. De articulações. Amei fazer o vídeo, gente. Amei, amei, amei. Sério. O que foi isso? Gente, é nesse clima de despedido que eu vou estar me despedindo de vocês. Eu, a Cinderela, a minha Barbie belíssima da Dior, tá? Nesse clima meio vintage, meio tudo. Gente, eu vou estar indo lá. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo. E a todos vocês que vão assistir esse vídeo também. Viu? Desejo pra vocês tudo de melhor. E me aguarde até o próximo vídeo. Viu? Beijos e... Tchau!